Oi, meus amores! Vou gravar pra vocês aí a nossa tardezinha de terça-feira, né? Eu tô fazendo aquela sobremesa que eu gravei pra vocês. Pra quem quiser ver certinho, passo a passo de como fazer, é só dar uma voltadinha nos vídeos aí que vai ter no canal o vídeo separado, tá bom? Da sobremesa de bolacha de champanhe. Eu já fiz a primeira camada, só tô esperando um pouco pra poder colocar no congelador. Aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, vou lavar uma loucinha do café da tarde e espero muito que vocês gostem. Gente, pra quem viu o vlog anterior, né, ó, o varal aqui, vou mostrar o tempo pra vocês. Olha aí o tempo, será que vai chover? Olha só. Aqui eu fiz a primeira camada, que é com leite condensado, né, e colocar mais leite. Vou colocar agora aqui no congelador, pra ele ficar firminho. A sobremesa de bolacha de champanhe. Eu comprei dessa vez, essa daqui, gente, ó, da Balduco. Não sei quanto que vem, não, viu? Mas outra vez que eu fiz, o William comprou um pacote pequeno e deu, sobrou ainda. Aí depois eu faço a calda com o Nescau, né? Aí eu coloco a bolacha e depois a gente bate a clara. Enfim, tem passo a passo aí no canal. Olha só, gente, como vem, dois pacotinhos separados, ó. E aí 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 Gente, dei um banho na Isabela Tomei um banho também Né, princesa? Tô aqui assistindo uns vídeos Daqui a pouco vou fazer uma jantinha pra gente Que na verdade hoje eu vou fazer pastel, né? Yes! Eu vou comer Olha a viola do William Gente, chegou hoje Foi no... onde você comprou? No Mercado Livre? Não, Americanas, né? Na Americanas Ela é fosca Para de mexer Princesa Tá tocando? Aqui, ó, o presunto e a mussarela Vou usar essa massa aqui, ó Tá tocando? Tá tocando? Isso é... Tá tocando? É foscais A portada menor É foscais Já fritei os pastéis E aí a gente vai comer aqui com ketchup Nossa jantinha Top Melhor pastel, né gente? De presunto e mussarela É bom pra mim? E a sobremesa, gente Ela fica boa de um dia pro outro, né? A ideia é ser um pouquinho assim Mas fica boa Eu coloquei a minha aqui no copo Bom dia, gente Quarta-feira, vou continuar o vlog pra vocês Ontem eu não gravei muito Porque era de tardezinha Umas quatro, um pouquinho Bem de tardezinha mesmo Aí vai ficando de noite Fica ruim pra gravar, né? Mas eu continuo o vlog pra vocês Tá bom? Espero muito que vocês gostem Agora de manhã Vou tomar um café É isso, gente Tchau, gente Tchau, gente Olha, fiz o bacon com ovo Esse vai ser o café Bom dia Bom dia, meu amor Bom dia Que preguiça Que preguicinha Que preguicinha Né? Vou limpar a cozinha E vou gravar pra vocês hoje Olha só a bagunça que tá Aquele fogão tá bem gordurento Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Que delícia Ah, tá tomando orgulhinho Comendo chips Um pouquinho Já limpei a cozinha Olha só Aquelas panelas lá no fogão Tá limpa Gente, acabei de fazer 20 minutos de exercício Olha como eu estou Olha isso aqui Nossa Cansei, cansei, cansei Era 35 minutos o vídeo Mas eu não consegui não, gente Porque como eu já tô desacostumada Tem hora que a perna já não vai mais Mas melhor do que nada, né? Tô mega suada Espera um pouquinho pra mim tomar um banho Então, gente Eu não gravei pra vocês Eu fazendo exercício Porque eu tava usando o celular, né? Pra poder ver E é isso Eu vou encerrar o vídeo pra vocês Tá bom? Depois eu não fiz mais nada Só tomei um banho Aí agora eu vou comer alguma coisa Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo